Começou, moleque! Começou, moleque! Começou, moleque! Isso aí, tudo isso a gente já viu, né? Teve o Batman novo ali, tem aquele jogo ali doideira, desesperado, tudo isso a gente já viu. Meu Deus, porra, Paty, você é burro, né? O que que vem, eu vou estar pronta. O que é isso? Ah, Godfall, eles vão mostrar Godfall de novo, é óbvio! Eu aposto mesmo que o Google vai ter o jogo da Fazenda de Fruta. Ah, tá, o conteúdo a seguir foi capturado em um PC emulando um PlayStation 5, então não é direto no PlayStation 5, era um PC emulando o PlayStation 5. Vamos ver qual que vai ser a da hora. Bonito papo. Final Fantasy, caralho, que Final Fantasy é esse? Ah, não, não pode essa parte não. Caralho, mano, que Final Fantasy bonito. E aí é filho, que Final Fantasy, que Final Fantasy é esse. Vamos conversar com isso. Vamos lá fazer um novo padrão. Vamos para o texto. Eu sou Joshua's Shield. Eu estou preso para proteger você. Olha como está bonito, velho! O que você quer dizer que você refusou? Você não pediu seus esforços para a nossa corte? Mano! O que importa? Foi os Dalmex que levou os crusados na batalha dos Reis do Twin Realms, não é? Sem a glória da Cristal Mãe, não podemos defender o nosso Reis do esforço da batalha dos Reis do Twin Realms. Então, eles estão nos Dragoons? Os Vipers imperial? Eles realmente queriam nos invadir? A qualidade da life está excelente, hein? É o Archduke, filho! O Felix... A Bully 2 vai ser bom. Valeu, a gente vai fazer as estrelas, desculpa não ter visto antes. Caralho! Mano! Ok! Até tem que trocar a estela. Mano, eu vou ser sincero com vocês, porque eu estou meio distante de Final Fantasy, tá ligado? Faz um tempo assim. Mas, velho... Foda, hein? Foda! Final Fantasy XVI. Foda! Abriram bem, abriram bem o evento. Abriram bem, abriram bem. Até que deixaram o meu cabelo que nem o do cara da... Mano, foda! Playstation Console Exclusive. Ah, não! Também disponível em PC. Ah, nossa! Olha, de console é só o nome... Foda! Não, foda, não vou criticar não. Estou meio distante, mas foda. Começaram bem. Achei incrível. Mano, foda! Foda, gostaram? O que vocês acharam? Achei foda.